Você vai viver um romance com esse homem que nós vamos revelar agora, inclusive com a letra inicial. Então respira fundo, se concentra. Quem é esse homem que você vai viver um amor com ele? Respira fundo, se concentra. Nossa, nós temos alguém aqui totalmente novo, a carta do louco, que é sobre se jogar numa nova, num novo momento da vida, fazer totalmente diferente do que já vinha sendo feito, traz, né? Do passado. E alguém realmente novo, que cruza sua vida agora, senão não o conhecia não, tá? Não é alguém que você já esteja conversando, não é alguém que você já se relacionou, é totalmente novo e cruza sua caminha e sua vida aqui, te trazendo a realização plena de uma conquista, se sentir amada, se sentir desejada. É como se você estivesse envolvida em uma trama, hoje em dia, mas tramas mentais e que isso te impede de se permitir ir além. É como se o ciclo de amizades, o ciclo que você está envolvida já estivesse totalmente contaminado e não somente pelas pessoas, mas também pela forma como você encara as coisas, que te deixa correntada de certas situações. Então precisa desse sangue novo, precisa dessa novidade que chega pra você e vem pra te conquistar. A rainha de copas e a imperatriz, essa pessoa vem, meu amigo e minha amiga, e vem extremamente apaixonado por você. Aproveite esse momento de conquista, de poder, de atração, tá? E é totalmente novo. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, nós temos um B, P, Z, N. E se essas letras te remetem uma sigla, um significado, escuta a tua intuição, tá bom? Temos um R, por exemplo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, M e E. Aí está.